Música Boa tarde, estamos agora ao vivo começando o Rosário da Vida Pois é, o Padre Juarez está descansando esses dias, está também cuidando da família, claro, merecidamente E até segunda-feira eu estarei com você rezando pontualmente ao meio-dia e também às seis da tarde Nós vamos oferecer rosas de amor a ela, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora de Fátima Hoje é quinta-feira e nós vamos meditar os mistérios luminosos Obrigado e você agora então, pegue o seu terço, nós vamos agora começar com fé Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quinta-feira estamos ao vivo Vamos agora meditar o primeiro mistério luminoso Contemplamos neste mistério O batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão E nós vamos rezar com o César Que está em Itaberaba, na Bahia Ô César, boa tarde, meu amigo Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem César? Tudo Maravilha, quais são as intenções que você quer apresentar para Nossa Senhora, meu irmão? É, por todos os desempregados e pelo fim da depressão Muito bem César, nossa Senhora vai preencher de alegria esses corações e nós temos fé Vamos suplicar então juntos? Sim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Pode continuar César Perdoai-nos as nossas ofensas Assim Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrarmos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém César, nosso Senhor É o Deus da alegria E a Virgem Santíssima Vai com certeza preencher esses corações Que passam pela depressão Com a alegria do seu filho ressuscitado Deus te abençoe, meu amigo Um grande abraço Segundo mistério luminoso Nós contemplamos agora Neste mistério As bodas de canal Primeiro milagre de Jesus Nós vamos rezar com a Laura Que está aqui em São Paulo, capital Ô Laura, boa tarde Boa tarde, Lúcia Seja bem-vinda Tudo bem, meu anjo? Graças a Deus, Nossa Senhora Tudo bem Ô, coisa boa Conta pra nós, Laura Quais são as intenções Que você vai depositar Lá no coração de Nossa Senhora? Minhas intenções É por toda a minha família Por trabalho A desempregados E saúde aos doentes Muito bem, Laura Que Nossa Senhora Cuide então da saúde espiritual Física e mental De todos nós Vamos começar? Vamos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livai-nos do mal Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e para sempre Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Obrigado por rezarmos juntos Um abraço para você Laura Contemplamos agora o terceiro mistério luminoso Neste mistério Contemplamos a proclamação do reino de Deus E Nossa Senhora nos pede Rezai, rezai sempre o Santo Terço Nós contemplamos este mistério com o Ítalo Que está lá no Maranhão Olha que bacana Ô Ítalo Seja bem-vindo E boa tarde para você Boa tarde Tudo bem meu amigo? Tudo bem Que maravilha Ô Ítalo Nós vamos agora oferecer rosas de amor A Santíssima Virgem Maria Pelas suas intenções Para quem você reza? Eu rezar pela saúde da minha família Isso Muito bem Pela paz do mundo Ótimo Por toda a diocese de Pinheiro Pelo bispo Dom Helio Dá um abraço para ele Pelo bispo emérito Da nossa diocese É Dom Ricardo Ótimo Pelo meu padre Mário Da paróquia de São Benedito Certo E por todos os padres Aqui da diocese de Pinheiro Que pediram a intercessão De Nossa Senhora de Fátima E Santo Inácio de Loyola Que eu sou muito devoto Claro E incluímos também O Santo Padre O Papa Francisco E o Papa Emérito Bento XVI Vamos rezar juntos Meu amigo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus E bendito é o fruto E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Regina Acho que nós Acho que nós estamos com um problema Estamos ao vivo Meio dia Meio dia Meio dia Regina 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 Você está me ouvindo Meu anjo Alô Regina Não Acho que não Alô Regina Então vamos começar então Se você estiver me ouvindo Regina Aí você continua com a gente Tá bom meu anjo Vamos lá Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Isso Regina Vamos continuar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós E bendito é o fruto Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô Regina, tá me ouvindo, meu anjo? Agora eu estou. Ô, que coisa boa. Olha, desde o começo do mistério eu rezei pra sua família, viu Regina? Olha, muito obrigada aí pela minha cura física e emocional que faz 13 anos que eu tenho sufrido. E agora? Uma síndrome de pânico, depressão e peço pela resolução de todas as pendências que eu tenho, né? E por todas as necessidades dos meus filhos, noras e netos. Obrigado, Regina. Nós vamos continuar rezando por você e glória a Deus por intercessão também de nossa mãe, pelo dom da sua cura. Quinto mistério luminoso nós contemplamos agora, neste mistério, a instituição da Eucaristia. Rezamos com o Anderson, que está lá na Paraíba, em Princesa Isabel. Ô Anderson, boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Maravilha. Eu quero também saber quais são as intenções que você agora partilha com essa família que reza ao vivo? É, pela minha saúde e toda a minha família. Sim. Pelos doentes e necessitados do mundo todo e por vocês todos da revida. Você é muito gentil, Anderson. Ó, todo mundo está agradecendo. E agora nos unimos com uma grande família que pede ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, sem fim. Amém Amém. Obrigado Anderson. Olha, e nós vamos agora rezar por todas as intenções Continuamos rezando por cada um que agora apresentou os seus pedidos A gente reza hoje pelo aniversário da Ângela Maciel Cita de Campinas Está fazendo 70 anos Você também que tem alguma pessoa que queira colocar nesse mistério Olha, reza com fé porque Nossa Senhora é Mãe Vamos então rezar e saudando com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós rouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Estou colocando também o Padre Juarez Que nesses dias também está então em descanso E a gente reza por todas as pessoas Muito obrigado por rezarmos juntos Às seis da tarde temos o Santo Terço ao vivo também Que é a hora do Ângelos Como diz o Padre Juarez Que seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria Deus te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria Se a senhora me dê a mão Cuida do meu coração